Salve galera, mais um videozinho viu? Eu deixei de fazer esse video aqui pra uma batalha épica que ta tendo ai e a gente vai ver quem é o vencedor daqui uns dias mas por enquanto vamos fazer esse desenhozinho aqui e ver se tomara que vocês gostem viu? Fiquem com o desenho e é nóis Eu fiz o desenho rapidinho, foi uma coisa muito simples, foi uma coisa rápida só pra deixar esse momento marcado então eu espero que vocês curtam o video galera, aproveite lembrando que não tem nada de partidarismo aqui é só um desenho pra vocês rirem pra vocês curtirem se quiser e é nóis e até o próximo video E aí 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 E aí